Jovens de Rosário, Bacabeira e Santa Rita tiveram uma noite de triunfo nesta quarta-feira, 18 de janeiro. Eles foram os protagonistas na solenidade de formatura em quatro cursos técnicos oferecidos pelo Pleno do IEMA, Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia, instalado na cidade de Bacabeira. Os concludentes de administração, serviços jurídicos, logística e mineração viram chegar ao fim o começo de mais desafios pela frente. Este é um dos 34 polos do IEMA espalhados em todo o Maranhão. Aqui em Bacabeira, a noite de formatura contemplou cerca de 140 alunos de quatro cursos técnicos diferentes, uma qualificação técnica que garante a entrada deles no mercado de trabalho. Agora cabe ao município de Bacabeira e os demais da região abraçarem o talento e a inteligência de cada um destes formandos. O evento teve início por volta das 20 horas. A multidão que reuniu pais, amigos e convidados aguardavam ansiosos acontecer tudo que um momento como esse tem direito. A mesa de honra foi composta pelo diretor-geral do IEMA, professor doutor Alex Oliveira, diretor adjunto pedagógico Márcio Lopes, diretora administrativa financeiro adjunta Alessandra Picanço, gestora do Pleno do IEMA em Bacabeira, Jeane Luna, gestor financeiro Antônio Lopes, gestor pedagógico Magno Evangelista e o representante dos Paranifos, professor Aécio Felipe. A cada chamado de formandos por curso, via-se o batalhão de jovens que orgulham suas famílias e prometem um futuro promissor na vida profissional, todos demonstrando emoção e satisfação de ter alcançado esse dia de glória e reconhecimento das noites de sonos perdidos e conhecimento adquirido. O tradicional juramento ficou por conta dos alunos Kerlson Marques, Carlos Cristiano, Raina Cristina e Maria Eduarda, todos acompanhados pelos colegas dos respectivos cursos que representavam no púlpito. Já a aluna Luísa Grazielli arrancou gritos de euforia e aplausos ao discursar como oradora representando as quatro turmas. Suas palavras demonstravam dever cumprido e continuidade na busca de mais aprendizagem. Nós estamos em constante mudança e aprendizado. Eu aprendi muito esse ano. Aprendi sobre coragem. Coragem para ser você mesmo, para se aceitar e fazer o que é ser. O diretor-geral do IEMA, no Maranhão, fazendo uso da palavra, falou de seu trabalho em todo o Estado e da contribuição que o Instituto tem dado na formação de milhares de jovens para o mercado de trabalho. Falou também em entrevista com a nossa equipe. O IEMA cresceu muito nesses oito anos, sete anos já de implantação. E dá uma contribuição extraordinária para a juventude. Porque o IEMA abre portas. O IEMA transforma o projeto de vida do jovem porque ele mostra outras possibilidades. E o jovem entra no IEMA para fazer seu ensino médio e ele sai como uma profissão. Ele adquire uma profissão. Ele adquire conhecimentos em ciência e tecnologia que serão transformadores. Então, me alegra muito saber que nós estamos num governo que apoia o IEMA, o governo do doutor Carlos Brandão, que leva essa política pública para diversas cidades do Maranhão. Hoje, são 34 cidades que receberam o IEMA, que tem o IEMA, uma unidade plena como esse de Bacabeira. E me alegra estar aqui por saber que essa aqui é uma unidade pioneira que foi criada, inaugurada em 2016, com o ministro Aloysio Mercadante e uma política de tanto sucesso. Estamos formando agora mais de 2.555 técnicos de nível médio em todo o Maranhão. São 17 unidades que estão com formatura e que eu estou participando de todas as colações de grau. Dia 25, o governador vai estar presente na colação de grau de São Luís para levar essa mensagem tão importante para o Maranhão que é de que há uma escola pública de qualidade no Maranhão, uma escola que transforma as vidas e isso faz bem para todo o Maranhão porque o jovem, quando muda a sua vida, ele nunca muda sozinho, ele muda também a vida da sua própria família. E também muda a vida do Maranhão porque é uma geração ciência que está contribuindo decisivamente para a inovação, a ciência e a tecnologia. Foi ele quem declarou formados todos os 145 alunos nos quatro cursos oferecidos pelo Pleno em Bacabeira. Diante das turmas e aplausos, liberou os jovens para avançar no conhecimento e futuras profissões. Na sua participação, a gestora do Pleno do IEMA em Bacabeira, Jeane Luna, agradeceu a toda a estrutura do dispositivo estudantil, exaltando o esforço de todos. Lembrou da saudade que fica com a dispersão dos formados pós-conclusão. Mas o que fica são os troféus transformados em resultados. Em entrevista, se mostrou otimista com as formações e que os municípios da região da Oravante devem valorizar o esforço estudantil de cada um dos técnicos qualificados. Alguns jovens terminam ficando ansiosos, mas a qualificação permite que esses jovens que geralmente não conseguem emprego quando terminam o ensino médio, eles tenham uma chance a mais de adentrar nas empresas. E aqui, graças a Deus, a gente tem bastante empresa voltada para a área administrativa, da parte de logística, até mesmo de mineração. Serviços jurídicos que terminou abrangendo já um pouquinho menos, que é a questão dos foros dos cartórios, tanto é que foi substituído pelo curso de agroecologia, que a gente está mais investido na questão da ciência, da inovação, dentro da apicultura, dentro dos polos de pecuária, de agricultura, para poder ajudar justamente essa região aqui de Rosário, Santa Rita e Bacabeira, que é bem ampla nessa questão ainda das propriedades rurais, pequenas, agritura familiar, certo? Mas assim, a grande parte é absorvida. A outra, não. Tanto é que a gente termina, tanto para a questão técnica, mas os meninos também são preparados para a questão do vestibular. Então, muitos dos alunos, graças a Deus, eles são aprovados, tanto na UEMA, como na UFMA, outros decidem para as escolas particulares, mas a gente tem também um grande número que terminam indo para a parte acadêmica e outros também que já saíram daqui com lojas. Tem vários projetos aqui dentro da própria escola, que incentiva muito a questão do empreendedorismo e os jovens, eles terminam saindo daqui com essa ideia e já transformando em pequenas lojas, em pequenos empreendimentos mesmo, então, para praticidade. Então, assim, é um diferencial. Um diferencial que antes do UEMA a gente não tinha, eu sou moradora daqui também, e a gente consegue perceber o avanço que trouxe para as comunidades, as três comunidades mais próximas, que é Santa Rita, Rosário e Bacabeira, essa questão do aluno poder estudar aqui, não adiantar só a questão da parte técnica, mas do empreendedorismo e da questão também científica, esse incentivo desses alunos poderem ir para uma graduação que antes eram muito poucos alunos dentro, principalmente de Bacabeira, que eram aprovados em vestibulares, eles não acreditavam tanto que era possível. E hoje em dia a gente vê que esse sonho, essa vontade, essa meta, desde o início do ano que eles entram aqui, eles já saem muito determinados, que eles querem sim fazer uma faculdade, que eles querem ir para a vida acadêmica, que eles querem ser o diferencial dentro da família, então isso para a gente é muito gratificante. Se a noite era empolgante para os jovens nos holofotes do ensino, imagine para esta mãe, que viu a solenidade marcar um dia memorável para ela e toda a sua família. Muito feliz por estar aqui nessa grande programação do UEMA, com a finalização do curso de logística, hoje meu filho passando por essa fase, uma fase que já vai iniciar outra fase, então estou muito feliz, é muito gratificante, aqui a escola é maravilhosa, com muitas oportunidades que eles deram e puderam passar para todos os alunos, estão todos de parabéns, todos os formandos de parabéns, hoje formados, e todos os da escola aqui, do gestor até a pessoa que fica na portaria, na cantina, todos de parabéns, muito bacana mesmo, gostei muito e já agradeço de coração a todos. O mais novo técnico em administração, Walter Lee, falou de sua expectativa profissional daqui para frente e da dificuldade em lidar com a distância de amigos que passou a amar durante todo o tempo que estudou. Bom, a expectativa é grande, né? Já estou começando agora a ingressar no mercado de trabalho, tive uma bagagem boa no IEMA, que o IEMA protagoniza bastante os seus alunos e investem nisso, então isso é bem agradável e aconchegante para a gente começar no mercado de trabalho. Agora o estudo apenas continua, não é isso? Isso, a gente é apenas um eterno aprendiz, a gente vive em constante aprendizado, a gente toda vez aprende em uma rotina de trabalho, rotina pessoal, ao acordar a gente recebe cada aprendizado. E a saudade que ficará da turma? A saudade é enorme, hoje e agora eu encontrei a minha colega em plantas, a saudade fica só as lembranças e os momentos muito bons. Obrigada.